Hollywood Rock Inforcer Grandioso lançamento Philips Apresentamos um grande TV com design inspirado nos mais modernos monitores de computação Tem conexão direta para ligar o vídeo O game O micro Tem VHF, UHF e todas as funções são indicadas na tela Conheça o novo 14 Top Monitor Philips Grandes televisores em todos os tamanhos Estes são os novos Bambas do Pedaço Suzu, meu pé chegou Que bagunça é essa? Isso aqui? O que é? São os novos Bambas do Pedaço, pai Não são demais? Para aguentar o nosso dia a dia, Bamba, só Bamba Passaporte, por favor Samoa, leveza total Próximo Super na moda Aê, brother Cores chocantes Acho que o amigo desembarcou em praia errada Nova coleção Samoa O seu passaporte para o verão Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa Eu tomo Danap Me faz bem E eu gosto Tome uma atitude que alimenta Beba Danap Danone Sua dose diária de saúde Neste domingo No Cinemars Eu quero sair desse lugar Uma garota que foge de casa A polícia está te procurando em todo lugar Um jovem perseguido por um crime que não cometeu Qual é o seu nome? Kate Uma menina Seus caminhos se cruzam E eles vão viver Momentos de perigo e emoção Levanta, ratinha Puja Destino, aventura Inédito Neste domingo Oito da noite No Cinemars Campo Real Aqui você tem solução inteligente Para sua casa de campo ou praia Casas de alvenaria ou madeira de lei Projetos de 25 a 208 metros quadrados E pagamento em até 6 vezes Venha conhecer a Campo Real E fazer um ótimo negócio Ela usa Muscocell O cosmético natural que combate a celulite Muscocell só é vendido pelo telefone Ligue 887-9233 Muscocell é composto de centela asiática Uma planta milenar de propriedade cicatrizante Basta ligar para 887-9233 E Muscocell será entregue em sua casa Muscocell é natural E tem apresentado resultados espantosos Em mulheres de todas as idades Agora você já sabe No combate a celulite Use Muscocell Ligue já 887-9233 Muscocell Da natureza para a sua pele Neste sábado TV Car Novidades Produtos nacionais e importados Um shopping eletrônico TV Car Um novo conceito de compra Neste sábado 11h30 da noite Hollywood Rock Hollywood Rock Hollywood Rock Hollywood Rock Que é uma delícia Tome uma atitude que alimenta Beba danado Danone Sua dose diária de saúde Super na moda Nova coleção Samoa O seu passport para o verão Neste domingo Campeonato Paulista De vôlei feminino Sadia e recreativa Ao vivo Marcando a estreia de Isabel A musa do vôlei brasileiro Neste domingo Duas da tarde No show do esporte Tamba, tamba, tamba Suco natural Pronto pra beber E pra alimentar Tamba, tamba Tamba, tamba, tamba Suco de fruta na mão Fruta fácil de levar Tamba, tamba Tamba, tamba, tamba No meio da gente Eu ajeito Tamba, tamba, tamba No meio da gente Eu ajeito Tamba No meio da gente Eu ajeito Tamba, tamba, tamba Pra passar uma dica De jogada pra um companheiro Você faz assim, ó Sacou? Então eu vou passar pra você A dica de uma grande jogada Pra fazer render o seu dinheiro Quer ver? CDB e RDB Banespa As melhores taxas Pro seu dinheiro ganhar sempre Sacou? Tem coisas que a gente gosta Mas não é sempre que precisa Tem coisas que a gente não gosta tanto Mas sabe que precisa Agora, bom mesmo É quando a gente gosta Daquilo que precisa Como Colgate Florgar de gel O gel que a gente gosta Com a proteção que a gente precisa Descubra a atraente proteção De Colgate Florgar de gel O gel que protege O gel que protege E quem não gosta de proteção? Os maiores mesmos do rock Estão reunidos num só concerto Nebwerp Nebwerp, o disco Traz Eric Clapton Elton John Dias Pritz Genesis Pink Floyd Paul McCartney E muitos outros em momentos inéditos Absolutamente ao vivo Nebwerp, o disco Mais de duas horas de música Em gravação digital Nas lojas em CD, LP E cassete de cromo baixo Lançamento Poligrã Em eletrodomésticos G-Aronso é imbatível Imbatível no atendimento rápido Nas facilidades Na entrega imediata E imbatível nos preços baixos A beleza e a qualidade Sony Estão presentes em G-Aronso Toda linha Sony De áudio e vídeo Você compra em G-Aronso Pelo menor preço Em três vezes sem juros G-Aronso O inimigo número um Dos preços altos Neste domingo Ciro Gomes Governador eleito do Ceará Cara a cara Com Marília Gabriela Neste domingo Dez da noite Hollywood Rock e Potter Estes são os novos Bambas do Pedaço Suçu, meu pai chegou Que bagunça é essa? Isso aqui? O que é? São os novos Bambas do Pedaço Pai Não são demais? Pra aguentar o nosso dia a dia Bamba Só Bamba Grandioso lançamento Philips Apresentamos um grande TV Com design inspirado nos mais modernos monitores de computação Tem conexão direta para ligar o vídeo O game O micro Tem VHF UHF E todas as funções são indicadas na tela Conheça o novo 14 Top Monitor Philips Grandes televisores em todos os tamanhos Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa Eu tomo Danap Me faz bem E eu gosto Tome uma atitude que alimenta Beba Danap Danone Sua dose diária de saúde Neste domingo No Cinemar Eu quero sair desse lugar Uma garota que foge de casa A polícia está te procurando em todo lugar Um jovem perseguido por um crime que não cometeu Qual é o seu nome? Kate Uma menina Seus caminhos se cruzam E eles vão viver Momentos de perigo e emoção Levanta a ratinha Fuja Destino Aventura Inédito Neste domingo Oito da noite No Cinemar Aproveite a grande venda de aniversário Nas Casas Bahia Dormitório Bartira Milani Dez portas Vinte e oito e novecentos Ou seis pagamentos iguais De oito e duzentos Casas Bahia Dedicação total a você A quarenta minutos de São Paulo Pela Anhanguera O seu encontro com a natureza Sam Privé Dois milhões de metros quadrados De apuro e lazer para a sua família Com total segurança e privacidade Sam Privé Lotes em cinquenta meses para pagar Mensais a partir de trinta e seis mil Sam Privé Vendas Marco Barone É só ligar Oito cinco dois cinco quatro zero zero Este é Scuba Master Surf da Maxims Quatro microcomputadores em um só relógio Scuba Master Surf marca mês e dia da semana Com alarme, cronômetro e cronômetro regressivo Resiste até cinquenta metros de profundidade Linha Scuba Master Surf da Maxims A prova de tempo Os maiores nomes do rock estão reunidos num só concerto Nebwerp Nebwerp, o disco, traz Eric Clapton, Elton John, Die Straits, Genesis, Pink Floyd, Paul McCartney E muitos outros em momentos inéditos Absolutamente ao vivo Nebwerp, o disco Mais de duas horas de música em gravação digital Nas lojas em CD, LP e cassete de cromo baixo Lançamento Poligrã Neste sábado, TV Car Novidades, produtos nacionais e importados Um shopping eletrônico TV Car Um novo conceito de compra Neste sábado, onze e meia da noite Hollywood Rock concert Hollywood Rock concert Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa Eu tomo Danap Que me faz bem Que é uma delícia Tome uma atitude que alimenta Beba Danap Danone Sua dose diária de saúde Passaporte, por favor Samoa Liveza total Próximo Super na moda Aê, brother Cores chocantes Acho que o amigo desembarcou em praia errada Nova coleção, Samoa O seu passaporte para o verão Neste domingo Mais uma rodada ao vivo Do Campeonato Brasileiro Direto do Mineirão Cruzeiro e São Paulo Neste domingo Cinco da tarde No Show do Esporte O seu passaporte é No show do McQuizinho O seu passaporte é No show do McQuizinho Hollywood, o sucesso! Este é a Sculpa Master Surf da Maxxins. Quatro microcomputadores em um só relógio. Sculpa Master Surf marca mês e dia da semana com alarme, cronômetro e cronômetro regressivo. Resiste até 50 metros de profundidade. Linha Sculpa Master Surf da Maxxins. A prova de tempo. Feliz preço baixo no aniversário da Buri. Aproveite esta promoção. Rádio gravador Sony, quatro faixas, 21.900. System Sony, 80 watts, PMPO, 49.900. Após grande sucesso de vendas, a Marco Barone está lançando a terceira fase de Ubatuba Country. Agora você e sua família podem adquirir uma casa de praia com dois, três ou quatro dormitórios. E ainda, desfrutar de um clube privê com completa infraestrutura para seu conforto e lazer. Piscina natural, clube hípico, quadras poliesportivas. Essa você não pode perder, Ubatuba Country. O melhor empreendimento entre o mar e a montanha. Vendas Marco Barone, fone 852-5400. Neste sábado, TV e Card. Novidades, produtos nacionais importados. Um shopping eletrônico. TV e Card. Um novo conceito de compra. Neste sábado, onze e meia da noite. Tchau, tchau, tchau.